O emprego do imperativo nos atrapalha muito porque não temos igual gramatical no momento da fala. Vamos testar numa frase negativa. Não aposente os dons que Deus te deu. E a proposta? Na frase em questão, a forma verbal aposente e respeita a norma culta da língua. Proposta certa ou proposta errada? Acho que o primeiro passo é você perceber que se trata de imperativo negativo. Portanto, a presença do não. E não é apenas a presença do não, mas a maneira como a frase é elaborada. Ou a pessoa está mandando, pedindo ou suplicando. Trata-se então do imperativo negativo. Olha o detalhe. O imperativo negativo é igual ao presente do subjuntivo. Portanto, na hora de fazer a frase, você tem que levar em conta verbo e os pronomes nela presentes. Portanto, não aposente os dons que Deus te deu. Temos um equívoco gramatical. Porque o pronome ti é a garantia de que o tratamento usado é tu. E o aposente não corresponde ao tu. Conjuge comigo. Que eu aposente, que tu aposentes. Portanto, o emprego do aposente sem a letra S constitui equívoco gramatical. Se você pensou em proposta errada, está de parabéns. Mas olha o que eu preparei para você. Preparei um esquema muito eficaz e muito simples para você fazer o imperativo negativo. Primeiro reconheça que você tem o jamais, tem o não ou tem o nunca. Marcando que não se trata do imperativo afirmativo, mas sim do negativo. Agora lembre, as formas verbais têm que ser conjugadas no presente do subjuntivo. Acompanhe. Então, quando você diz, não abandone os seus pais, está perfeito. Porque que eu abandone, que tu abandones e que você abandone. E os seus correspondem ao pronome você. Frase perfeita. Mas se você trocar os seus pelo teus, olha o que tem que ocorrer. Não abandones os teus pais. Veja como o acréscimo do S é obrigatório para haver igualdade ou haver sequência correta de tratamento entre o verbo e o pronome possessivo. Nova tentativa. Jamais aposente os seus sonhos. Perfeito? E se você fizer com teus, jamais aposente os teus sonhos. Olha a correlação entre o verbo e o pronome possessivo. Depois, nunca desfaça os seus sonhos. E igualmente correto, nunca desfaças os teus sonhos. Veja que a mágica é você sempre olhar para o verbo e naturalmente igualá-lo ao pronome que está na frase. E por último, jamais esqueça os seus ideais. O esqueça combinando com os seus. Ou jamais esqueças os teus ideais. Se você não levar em conta essa relação do verbo com o pronome, aí você pode cometer o equívoco que você já percebeu comigo agora no início da nossa aula. Vamos a uma nova tentativa? Agora, o pior é quando você tenta fazer isso com o pronome voz. Acompanhe para você sentir o desafio. Jamais abandonai os vossos pais. Não tem lógica. Por quê? Porque quando você conjugar o verbo abandonar no subjuntivo, Conjure comigo, que eu abandone, que tu abandones, que ele abandone. Que nós abandonemos e que vós abandoneis. Construção correta. Jamais abandoneis os vossos pais. Percebeu o drama? Olha, vamos fazer com o verbo aposentar. Não aposentai os vossos dons. Não tem lógica. Conjure comigo. Que eu aposente, que tu aposentes, que ele aposente. Que nós aposentemos, que vós aposenteis os vossos dons. Portanto, nunca aposenteis os vossos dons. Nova tentativa? Jamais desfazei os vossos sonhos. Não tem lógica. Por quê? É só você conjugar comigo. Que eu desfaça, que tu desfaças, que ele desfaça. Que nós desfaçamos e que vós desfaçais os vossos sonhos. E por último, nunca esquecei os vossos ideais. É incorreto. Porque quando você conjugar que eu não esqueça, que tu não esqueças, que ele não esqueça. Que nós não esqueçamos e que vós não esqueçais os vossos sonhos. Ou os vossos ideais. Pronto, você ganhou intimidade com a construção de frases no imperativo negativo. Com o pronome você, com o pronome tu. E agora, por último, com o pronome voz. Você sabe que as nossas videoaulas são bem simples e eficientes. E que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias na internet, gratuitamente. Acesse o nosso canal. E o conteúdo pago é para você que quer fazer uma prova e realmente passar. Realmente resolver o seu problema. Ou então você quer colaborar com o nosso projeto. Agradecemos-lhe muito. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí